Agora me olha, deixa que eu encaixo. Não é todo mundo que bate nessa rabaca. Ela não tem ritmo, ficou sem ritmo. Ritmo nenhum. Liga não, amor. Sabe o que ela tem medo? Hã? Ela tem medo de ver a gente fazer amor. Ô, viço, tá um carô, né? Assim, o que a gente podia estar fazendo? Pra gente estar se refrescando. Nossa, Brite. Na hora que me dê esse calorão, na hora que me dê esse fogo aqui dentro de mim, sabe o que eu gosto de fazer? Lavar os pratos. Não, viço, não. A gente estamos sozinhos. O que que tu sente? Fome. Não tem uma linguiça toscana daquela retela pra nós fritar. Ah, parou, né? Linguiça toscana me dá você a tua linguiça toscana. Cara, entende as coisas. Eu te quero. Me faça morrer, hombre. Tu periquito e me periquita. Tá entendendo isso? Ai, chegou. Eu não gosto de ir no pé da casa dos outros, nós tivemos que bater um barro ali. Eita, cadê o meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Meu baião de dois. Agora põe mais o feijãozinho tropeiro. Fago isso. Graças a Deus. Ô, Maria, vamos parar, vamos sossegar com a gente que o namorado é meu, hein? Ah, é, mas... Ah, porra! Ah, o susto é meu, cacete. Eu leio de nada, filipira. Eu tava com a saudade do seu e a gostosa. Parar, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Não foi, Vicky? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manter solteiro, né? Não acredito, vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí, o Michael não entende as coisas. Ô, Michael, e a ciumeira que dá? Querido, o que é o seguinte? A pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo, tem que dar em cima, dá em cima mesmo. Aí, eles clica na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Ah, direct pro hospital. Boa ideia, viu, Brite? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né? Olha aqui, Michael, você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases, tipo assim, eu te amo. E ela, quero ouvir, eu te amo, quero ouvir, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre, guarda. Você sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brite? Ah. Que? Que? Mas, não tenha essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, e eu falo, desce lá embaixo. Nossa, adorei. Eu entro, não. Eu entro. Eu sou louco por você, sou maruca, vai te ver. Eu não vou negar. Você é o meu pão, você é o meu pão, você é o meu pão, você é coisa do mel. Você é meu pedacinho do céu Eu não vou negar 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 Noa! Mãe! Pode continuar, putinha, tá ralhando esse mance Maria Ah, paporra? Mãe, por amor de Deus! Eu quero saber o que é isso? Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui é tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo Quando eu encosto no vírgula é isso que acontece, mãe Parece que dou um efeito assim desencapado Ah, é mesmo? Porque a cara deu cor de serpento, né? Ô, sogrinha, desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo Mas assim, eu sou doido no Sofia É louco mesmo, é louco Mãe, para de chorar assim que tu me magoa Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando porque aqui dentro é uma coisa lá fora O povo, ó, te estepeia E por causa disso que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Posso satisfazer a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso no animal? Mãe, leva do enjoo que eu tava sentindo? O que enjoo? Menino, o enjoo passou Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada Não, Brite, mas eu também comi essa rabada, tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ah, meu Deus Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Viu-se, por favor Ei, tá Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente, licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Benço, querido Sogrinha Oi Olha quem foi a mim Pô! Coisa linda Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia Ah, o que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein Que depois que você gosta, você sai paciência comigo Tô com pressa Tá, não tá com pressa, não Só, mãe Eu não tive braço, fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha, hein, Brite Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do outro Porque eu fico pensando, filha Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying que essa criança vai sofrer Bullying Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa A senhora tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruel São, Brite As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo, eu falo Tô, filho É muito tato que a senhora tem comigo Tu é o cal Que isso? Tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo Tu vai dar na minha cara, putona? Fome? Não, eu não A gente quer tratar com carinho A porra tá... Pra dar na... Que isso, Brite? Olha, acho que a senhora tem que entender Eu não sou mais criança Tá Ai, quer saber, cansei Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês Enjoei, tomei ranço Dá licença Meu Deus, mãe, a Brite Não tem respeito, né? Pela família Eu tô preocupada Alô, alô Sol, sol Olha o teste do sol É a voz do bicho Que que é isso? A voz do bicho Tu ouviu? Falou de Caio Castro? Peraí, amor Que a tua graça e massa fera tá chegando Não, aí é mais pra fera, né? Ai, mãe, vambora ver, gente Vamo lá Não, vambora lá Vambora Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus Corra, corre Para, mãe Corra, que isso? Meu Deus do céu É a sustaneja isso aqui? É live? Peraí, graça Ele pediu pra cantar aqui no meu bar Aí eu deixei Porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes Pelo visto, não adiantou Que a outra tá lá ralando o pé O outro tá cortando cenoura Ô, bitch Eu preparei pra você essa música, viu? Minha princesa Deixa eu só dar o tom aqui, ó Deixa eu dar o tom Quero beber o mel de sua boca Pascar um beijo na sua camba xia Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonada Eu mais que gostei Eu mais que gostei Eu amei Eu me arrepiei toda aqui, ó De bel forró chacurecida Amei a surpresa Até que ele canta bonitinho Ih! A Deise tá se assanhando com os homens dos outros, vaca Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão Ô, mãe Oi Oi, mãe Oi, mãe O que que foi, querida? Que que é isso, meu Deus? Ô, mãe Eu vi um Deus e eu não sei, mas eu acho que ele caiu Caiu na minha conta, né? Porque vai estar tão alegre assim Não, mãe Eu tô parando sério Gente, ele parecia um Deus, Michael O homem era uma mistura de Brad Pitt com Kwon Hamilton Tinha um Raul Gil ali Gente Ah, tinha Raul Gil? Então pega teu banquinho e sai de mansinho, vai Aí, ó Ai, por amor de Deus, eu tô parando sério Eu tava na padaria Aham Aí chegou o horário e ele virou e falou assim Oi, garuchinha Chegou falando assim comigo Aham Pô, tu é muito gata, hein Tu é muito linda Tu é charmosa, pintosa Ah, não, pintosa Pintosa eu não vou admitir Que pintosa aqui na família é só eu, né? Tá, e tu deu uma rabanada pra ele? Não, mãe Aí, o que que aconteceu? Ah Ele me pagou dois sonhos A rabanada eu não dei Que acho que aqui não deu tempo Corre na padaria Como é que eu vou dar a rabanada? É verdade Entendeu? Que bom Corre ali, tu tem gel, sela, sela defilatória? Devo ter, devo ter É, pra eu te dar Vou procurar Pra ver se tu tá defiladinha, filha Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar Ai, mãe Meu amor de Deus Isso aqui, Michael Por favor Tá limpinha Acabei de tirar Acabei de tirar Ó, gente, mas é sério Eu tô num direma Que eu não sei o que que eu faço pra resolver Porque de um lado tem o Birso que eu amo Do outro tem esse Theo que ele é um espetáculo Brice, ele é um espetáculo, aproveita, menina Sobe nesse palco, agarra esse personagem Viva essa história, Brice Claro Claro, no teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque Gente, não Mas peraí, tem que ter respeito e o Vilso Que Vilso? Ai, parece que não é minha filha Viva outra história Viva outra história O que os olhos não vê, o coração não sente, ô, Brice Viva É, vive Viva essa experiência, mulher Não, cara, vocês são minha família Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem Brice, algum dia Eu desejei mal pra você Olha, é igual aquela sábia Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Tá Que fala aquela frase na canção É melhor você se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor de terra Surpresa Não acredito Família Ô, Vilso O que que tu tá fazendo aqui, Vilso? A gente, sei lá Não que eu não esteja feliz Mas a gente marcamos alguma coisa que eu não tô lembrada Uai, meu amor Eu vim fazer uma surpresa pra você, minha camba xirra Xirra O rimem acabou de chegar com a espada na mão Ah, essa daí é a gata guerreira E carrega o pacato Gente, parou Tá piscando o olho da tendera dela Gente, olha só Eu tô achando graça de uma caçuta, é sério, Vilso Pessoa, sério, e agora? O que que tu vem fazer aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Cê tá preparada? Ai, meu Deus, o quê? Então senta Vem cá, Brit O negócio é o seguinte Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente no nosso relationship O quê? É relacionamento em inglês, entendeu? Eu já fui professor de inglês, calma Ah, sim E aí, Brit Eu queria apresentar assim, minha mãe pra sua família Ô, querida, desculpa, eu tava jogando tapão É, eu gostaria dessa ideia Porque a tua mãe teve uma vivência muito parecida com a minha Quando você saiu, provavelmente, ela Ai, porra, meu filho É, então, mas tiverem o quê? Perfil Perfil É, não, não, não Eu não tive essa sorte, não, sabe, dona Graça Perante Jesus Cristo Não Não teve mesmo Porque além de feio, agora que eu me recordei Você não tem carro importado pra tá lá dentro Porque o feio pouco importa Você tem carro importado? Ainda não, mas ainda vou ter, viu Ô, amor, deixa eu tirar um negócio Eu achei linda a ideia de conhecer tua mãe Mas se não pudesse outro dia Seria outro mês Já sei, ano que vem Gente, batem a porta Deixa que eu vou entender que eu tenho dinâmica Porque se for quem eu tô pensando, vai fazer Tá na mão Ai, eu tô pensando Não, não tá acontecendo nada Gente, preparadas? Valeu Tranquilo Nossa, obrigado Recebidinhos, mãe Ah? Recebidos? Nossa, inesperado O que será? O que será, hein? Fralda geriátrica? Ai, desculpa Eu ando com uma preguiça, viu? Porque eu já ponho essa fralda Ai, quero... Tô me urinando agora Tô de fralda, entendeu? Mentira É do Moreira Ah, Moreira Tapira, ó No dia desse sonhou Que estava no mar Me urinou inteira Que legal Posso falar da minha família rapidinho? É rapidinho É rapidinho Você ainda vai ser na família É coisa de núcleo É coisa de núcleo Gente, pelo amor de Deus Que eu vou morar comigo Daqui a pouco Que o teu tá aí Tá Ô, British Deixa a gente perguntar uma coisa pra você aqui, meu amor Por que que você tá toda enfeitada assim, arrumadinha, hein? Não, tô normal Tá normal Tá normal Normal sim Olha aqui Eu vou resolver essa história todinha E fica tranquilo Tá?